Cănselo, 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 cănselo! Viva bolinha! Já 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 já! DELA ZERU SÍDIO DELA ZERU BELHOS DELA ZERU, DELA ZERU, DELA ZERU! Gostei do tem se sair! Fico um pouco feliz dia! Bastada, anorexia, fica afeto ao invés de ser! Luto pelo do bem, a tempura, o ambiente, me sordo com a profecia, o próprio ser! Fico apertada ao cívio e vindo ao aceito! Mesmo que agora aceito, pra ver se arruina o meu conceito Até pedia, mas se passia no ressonceiro Vem na companhia de alguém que sabe o que eu tenho feito Esturei com cariá, freguesia, que sou herdeiro Ou passaria na maçaria o dia inteiro Gravei aventuras, até bomburas tenho Seguras e rumas curas, onde era fora cheio Batidas diárias, de horas, de ideias, de ideias Com medidas precárias e feias, áreas lonteiras Estilaba, silaba, não há similado Sou imitivo e vencido, não há similado Batidas diárias, de ideias Tendem a cadência do rap e fiquem com a luz Com uma experiência de a pena, um noque é por só luz Estilo ouvindo a rádio, dorão, pelo moço de ceróni Ver a fone, a pé do jovem, tomando joni Com microfone, o sexo de novo, eu ando para vãs Sou um pego do povo, como o António Lens Estudei com tudo, tenho um na minha volta A escrever a minha história, desde que a mulher me molha bem Estou cansado, estou em banho, estou em banho Estudei com minhas histórias, minhas histórias, minhas histórias Estilo ouvindo a meu tração, minhas histórias Estilo ouvindo a minhaffer Estilo ouvindo a minha história, ala,地costes Estilo ouvindo a minha ração, fairly com a natureza Estilo ouvindo a minha�, estou em banho Estilo ouvindo a minha drástico, último in Twentymi Minha confeição, na contracepção, na concessão Contradição, sem contradição, contra ação Em crimes confundam-se uma tração, contra ação Cada um desperta com qualquer tipo de reação Faço colégio de condição, atrás de lição Travão de mão, anos de anos, prego-se para o pulmão Homem de ereção, homem de emissão Utilizam-se todas as perspetivas e aulas de vacação Porque eu fui base, encontrado ao rei de ambulância Veja-te a perda, não vais encontrar horário para eu deixar Nesta estação de serviço, eu há noção de serviço E servia-te o meu doce, eu não sou de serviço Mas há mais tempo que sinto o quinto de ti Por conseguinte, abri mais a mão do competir Um bom ouvinte, em vinte e férias, contribuído Alguém que seguinte afunda o processo, contribuído Na origem, na origem não, em sempre a origem não é mais Dos mais reais, o fato da ciado em fatos reais O amor de ti, por isso, quando abaixo todo o rio Prefira por servir os negros e faz o meu pai Devoldados nos últimos anos proteins Minha족, Minha, Minha, Minha chegou com os números Talvez na espero em regional ullahössete Minha, 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 Minha A Wh Whim da�ada Minha, 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 Minha Minha, Minha, Minha Minha, Minha, Minha Minha! Minha, Minha com a pl sta Minha, Minha, Minha Picante Enqu immer